Ó ó, que motinho bonito aí ó, motinho de fora, lá de Adamantina, esqueci o nome do cara, A gente vai verificar a taxa, acertar a taxa pra ficar só no alto e vai colocar um pino cursado de 2mm aqui, a moto é seca, a gente vai pôr o pino cursado e acertar a taxa e deixar direto no alto, a moto é um radiadorzinho que o cara adaptou, eu uso muito fones aqui tá funcionando, não é enfeite não, a moto já tá com o TV de 300mm também o carinha gosta dos cromos, que nem um pino TV de 300mm, o pino gosta de cromada né, tá bonita a moto, bonitinho, radiadorzinho bem feitinho trampa aí ó, a moto tá bonita mesmo, a gente vai descer esse motor do quadro, vai desmontar o motor inteiro, porque vai pôr o pino cursado né, vai fazer a embreagem, que a embreagem também tá patinando, vai fazer um acerto de relação, pra ver se vai continuar essa relação, se vai precisar encurtar, ah e outra, a moto aqui tá com o comando WGK, é um comando aí praticamente o original né, não tem muita diferença do original, então a gente vai fazer um comando aí, em cima desse comando aqui ó, em cima do dele aí, então vamos desmontar esse motor, depois a gente volta aí, mostrando o que vai estar sendo feito de adaptação aí e mostrando aí a cilindrada que tava né, aqui ó, pra 188 cilindrada real, que é 190 e 188, com o pino de dois agora, ela vai pra 202 cilindradas, então a gente vai fazer desmontar, e já volta depois aqui, vamos fazer aqui com o meu motor na injetada, já coloquei o pino de dois tá, foi colocado só o pino, usou aí a mesma biela dele original tá, a gente vai fazer agora aqui a pré-montagem aqui, pra ver o túnel que vai ficar do pistão aqui pra poder taxar né, que essa moto vai se tá pegando no álcool ó, já fiz o trampo aqui da biela ó, deixa eu ver pra vocês verem aqui, no caso aqui teve que tirar um pouquinho da biela certo ó, ó, pra não tá pegando lá no câmbio, então aqui eu fiz o trampo de tirar da biela, dava também pra ter tirado no câmbio aqui se fizesse, desmontar o câmbio aqui, tirar da engrenagem aqui, a gente não quer entrar mais não, olha cair o bambuinho, não quer entrar, já foi, é rapaz, a gente vai pôr o pistão aqui pra ver a altura aqui, ficou ó, vira alinhadinho ó, ó, filé, não pôr o pistão aqui, ó, feita umas carros aqui, ó, ó, parasita ali, parasita? Cair, eu tô deputado, vem aí mano,." Está com o anel aqui, porque vai ter que tirar do pistão, então a gente não vai mandar para a tornearia com o pistão aqui. . O que é o Quebra Galle novo agora? Quebra Galle novo? Quem é o Quebra Galle novo? Caolinha, lembra-se? Quebra a gás, como é que é quebra a gás? Quebra a gás? Olha o Caolinha, segue o Caolinha Quebra a gás E aí? E aí? Vai tudo, vamos arrumar uma máquina de comando Vamos arrumar uma máquina de jato Vamos carregar E a gente vai carregar Uma otália Uma puta Vai fazer mais difícil, vai dar um lugar Não é fácil tirar do que o chão Poxa Poxa, rapaz Poxa, rapaz Poxa 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 Aí galera, ó Ó, tá com a junta igual eu tava aqui, ó Ele tava usando uma junta original, tá vendo? Tá com a junta aqui ainda, ó E ó, só que esse cilindro aqui foi tirado Um milímetro no cilindro foi tirado Porque eu acho que eles tem pra taxar aqui Mas não tirou no pistão Então essa taxa aqui, se a gente tirou no pistão, não resolve nada, ó Mostra aqui pra você ver que o pistão passa bem longe aqui do vira-brequinha, ó Com o pino de três já tem que tirar do pistão, tá? Aqui não precisa, ó Ó, passa bem longe, tá vendo? Da saia, passa longe do... Ó Pino vem até com a... A tolerância boa aí, ó Não sai o pino pra fora aqui do pistão nada Que não pode sair o pino do pistão pra fora Se não quebra a camisa Então, ó, a gente vai tornear o pistão aqui Pra... Usar sem influência esse motor aqui Mostra aqui, ó Ó Não duro que não sei se vai dar Porque foi tirado um milímetro aqui embaixo desse... Foi tirado um milímetro já embaixo desse... Cilindro aqui Então, ó Agora vai ser meio complicado usar esse motor sem influência Mas a gente vai tentar, gente A gente vai levar aqui pra tornear aqui... Tornear aqui um milímetro no pistão Na verdade, passa um pouquinho mais É melhor, ó É melhor Vai Na verdade, a gente... Deixa o pistão plano Então, geralmente ele vai tirar... Vai ser planeado aqui em 1,2 mais ou menos 1,3 É... É... Pra gente ver aqui se... Às vezes coloca 2 junto embaixo Pra não precisar usar flange Nada aqui A moto vai ser taxada no alto Aí, rapaziada, ó Ó a taxa que ficou O motorzinho 190 190 com 2, tá, ó Sem flange, né? Que aqui a gente não gosta de usar flange, não Os clientes pedem pra mostrar sem flange pra... Pra esconder aí o... A receita Ninguém quer... Mostrar que anda com pino cursado 2 milímetros, ó Deixa eu arrancar... Ó, deixa a junta aqui Já tá com o guia bonitinho aqui, já, ó Maior taxa do bagulho, mano O pistão tá, rapaz, seu Tá em cima, fi Tá quase pra pegar no cabeçote, tá? Pega e não pega no cabeçote E olha o comando, ó Comandinho feito em cima do WGK dele, ó Olha o cruzamento desse comando aqui, ó Top, molecada, ó Olha o cruzamento no vídeo, olha aqui o cruzamento Olha isso Olha isso aqui o cruzamento, ó A permanência Comandinho Esse comando aqui foi desenvolvido Pra esse motor aqui, galera, ó Esse comando aqui eu não tenho a venda, tá? Esse comando aqui é projetado aqui na hora pros motores Motorzinho de fora aí de adamantina Vai arrepiar o... Vai arrepiar o macaco lá em adamantina, hein? A gente vai fechar aqui Parte de cima, ó Cabeçote, a câmara original, ó Válvula original Os dutos original Certo? Tudo bonitinho aí, filé Daqui a pouco a gente volta com o motor Funcionando aí Jogando no quadro Tem um radiador instalado aqui também O cliente instalou um radiador aí Salve, rapaziada A moto é finalizada, ó 190 com 2, 200 e 2 cilindradas aí Radiador de CB300 É de CB300 aqui, né? É de CB300, né? É de CB300 É de CB300? Radiador de CB300, ó Coroa 3516 E aí, galera A gente tá trilé pra andar, coroinha ficou Bala Ó, filma aqui, Pina Uhum Radiador, galera Ficou bala Ficou bala, hein? Raziada, ó Ó, esse comentinho, Fortuna Fortuna Diz aí que vai vir logo um KS aí, falou? A Condori A Condori Aí, ó TBIzinho CB300 No alto, tá chato Você vira a taxa tudo aí bonitinho, né? Então, já tadinha Só falta um remap agora aqui Fez o remap Ficou filé, né Pina? Aí voa a sua, né? Aí voa Da sua voa, né? Mas tem que voar mais, hein, Pina? Será? Quer dar uma vortinha na pro celular do P? Ah, não quero ver voar Dá uma vortinha, o cara vai embora pra cidade Você não vai ver tão cedo Logo que anda Vixe, anda demais, filho Acabei de fazer um videozinho ali, ó 160 por hora de peito No vento batendo de frente Então vamos baixar ela aqui Vamos funcionar, era uma da partida Você vai ligar a partida ou não? Ah, liga né Ligar né Passa aí ó É o bigode, é o bigode É o bigode É o bigode, é o bigode É nada, você tá tirando férias aí Tá de férias aqui Vem cansou da praia Vem cansou da praia de Maceió Vem tirando uma férias aqui em São Paulo Vocês viram que o comandinho aqui vai ser diferente né Ó, vamos com um comando aqui galera Esse comando aqui foi feito um comando diferente galera O escape aqui, o levante do escape é maior que a admissão Aqui tem 6.6 na admissão, se eu não me engano 6.6 na escape, 6.5 na admissão, tem um comando invertido Eu vou tá fazendo comando aqui ó, pra tá vendendo no Mercado Livre Vou tá fazendo comandinho assim ó, invertido Uma abertura maior na escape que a admissão Mas é só pra motinha preparada, não é pra moto original Tem que fazer pelo menos uns 3 milímetros aí a 4 milímetros de cabo Se não vai atropelar tudo Olha o dano da moto aí galera Isso aí galera, vai sair lá Ué, tá vendo o bagulho meu? Olha o gato da bárbaro, ó Os caras que trocam aqui o peito, sob o funcionamento aqui, ó Mano, não precisa nem se vai botar aqui não, o que vocês quiserem pra tirar, ó Um pouquinho, né mano? Você não punho rápido? Cima aqui de perto, filho, ó Ó, punho rápido, mas é original, parece punho rápido, ó Ó, pra cortar, olha aqui que ela vai cortar, ó Não precisa nem acelerar a moto Então é isso aí rapaziada, vai ter esse comando aqui Comandinho aí, desenvolvido aí pelo Autogiro Vai ter no mercado ali pra vender aí, logo mais eu venho falando sobre ele aí Vou mostrar pra vocês no mundo aí, beleza? E aí E aí E aí